Março é considerado um mês feminino. O Dia Internacional da Mulher não é uma data marcada pela convenção comercial ou pelo romantismo, mas por um período de reflexão sobre a luta histórica por direitos. Sendo assim, o programa de hoje traz projetos idealizados por elas e para elas. Então, prepare-se que está chegando o Educação! Minhas convidadas são a produtora e idealizadora do Festival Mulheres em Pauta, Crica Pujol. A fundadora da plataforma multimídia Nossa Fala, Érica de Oliveira. E a autora do projeto Mãe Solo, Thaís Leão. Muito bem-vindas ao programa Crica. Vou começar com você. Como é que surgiu a ideia desse festival? O que ele incluiu? Esse festival foi idealizado durante o processo de inscrição nos editais da Lei Aldir Blanc, aqui do estado do Rio de Janeiro. A gente tem sempre vários projetos engavetados, mas nesse ano em especial eu resolvi que era a hora de colocar as mulheres compositoras e as nossas musicistas em pauta. Então, idealizei esse projeto com mulheres compositoras e musicistas da cidade do Rio de Janeiro para ser realizado no dia 8, em comemoração a esse grande dia. É o que eu queria te perguntar é o seguinte, porque na literatura, a gente já sabe, e que foi uma surpresa para mim anos atrás, quando eu estava fazendo uma entrevista com uma agente literária, e ela disse assim, olha, ainda tem autoras que publicam com nomes masculinos para serem lidas. Isso ocorre na música? Foi baseado nisso que vocês também pensaram nesse protagonismo da mulher nesse festival, nesse projeto que vocês idealizaram? Hoje não mais. Hoje as mulheres já conquistaram um espaço na música, mas a gente sabe que a luta é constante. E o objetivo de colocá-las em falta foi justamente mostrar para o público a obra dessas compositoras. Algumas delas, até na sua performance ali no palco, tiveram os seus parceiros homens convidados para mostrar essa obra ao público. Mas na música elas já estão conquistando esse espaço, né? Érica, vem para o papo. Como é que surgiu a nossa fala? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, dizer que é incrível estar aqui ao lado de mulheres tão maravilhosas para falar nesse mês que é tão importante, né? E tão representativo para a nossa luta que não é de hoje. Então, a nossa fala, ele surgiu diante desse cenário, que é um cenário de anos, né? A nossa sociedade, ela insiste em querer calar as mulheres. É claro que a gente não se cala, mas ela insiste em muitos momentos em nos tirar o poder de voz. E a nossa fala surgiu disso, dessa ideia de que a mulher pudesse ter um espaço para que ela pudesse falar o que ela quisesse, pudesse discutir temas, pudesse discutir ações. E mais do que é isso, que ela pudesse também ser escutada. Hoje, a nossa fala já conta com quase 50 mulheres, que são mulheres diversas, de diversas profissões, diversas áreas de atuações, diversas vivências, em que a gente discute temas da atualidade, questões pessoais, maternidade, política, enfim. A gente fala sobre tudo. E o calo era esse. Era o espaço para a gente falar. É tanto que no nosso slogan de lançamento, era exatamente a questão de que, se não há espaços, a gente cria. Então, a gente criou a nossa fala a partir desse ponto de princípio. Que maravilha. Agora, eu já escuto pessoas falarem assim, ah, vocês estão falando de mapa, pô, vocês fazem o que vocês querem, né? Vocês falam o que vocês querem. E a gente, quando vai ver pesquisas, enfim, assistir matérias, a gente vê da questão salarial, enfim, de representatividade, isso tudo. Como é que você percebe no seu dia a dia essa questão ainda do preconceito, de pequenas coisas? Porque eu percebo assim, Érica, antes disso tudo, muito embora desde criança eu tenha ouvido a luta das mulheres, né? A luta feminista, meu Deus. Mas, hoje, olhando para trás, eu percebo assim, caramba, aquilo ali, ali eu fui discriminada, ali eu fui abusada, ali eu fui assediada. E a gente não percebia. Eu queria que você me desse alguns exemplos, queria chamar as outras mulheres, a Crica, a Thaís, para falar a respeito disso. Porque mais do que falar do nosso projeto, é o porquê que vocês, eu falo nosso, porque é para as mulheres, mas por que vocês criaram e como no dia a dia, na prática, a gente pode perceber isso, que vai para além do que as pesquisas mostram, nos pequenos gestos da vida, nas pequenas situações. Dani, eu acho que a primeira questão a gente tratar é que não tem como a gente falar sobre a realidade da mulher. A gente tem que falar sobre a realidade das mulheres, porque cada mulher vai ter a sua vivência, cada mulher vai ter a sua experiência, vai ter o ambiente em que ela é inserida. Não dá para a gente ignorar aqui a questão da raça e da classe, por exemplo. Então, cada mulher vai vivenciar uma questão diferente. Enquanto as mulheres brancas, por exemplo, elas estão já inseridas no mercado de trabalho, estão tentando encontrar espaços, por exemplo, de gerência, de assumir um cargo de liderança, as mulheres negras ainda lutam para ter um emprego digno, para ter uma oportunidade de trabalho. Então, assim, cada mulher vai ter a sua vivência. E outro ponto também do nossa fala, que foi algo que foi o ponto de viarada, principalmente para mim, foi quando eu deixei o emprego, que era um emprego de CLT, um emprego em que eu recebi uma remuneração relativamente boa para o cenário aqui da Paraíba, do Nordeste, e que eu comecei a enxergar fora do meu nicho, fora do meu ambiente de trabalho. Eu vi que tinham muitas mulheres que não tinham a mesma oportunidade que eu, muitas mulheres que ainda estavam tentando um espaço ainda que mínimo. E o Nossa Fala também faz isso, ele também gera esse network, também fortalece. O fato de você indicar outras mulheres para outras oportunidades, você conversar sobre profissionalização, isso muda tudo. Mas cada mulher, de fato, vai vivenciar, seja a questão do assédio, porque eu acho que é a realidade de muitas mulheres, tanto sexual como moral, como também a questão das faltas de oportunidade. Enfim, cada mulher, de fato, vai vivenciar isso de uma forma, o que é terrível, né? Sim. No seu caso, assim, alguma coisa que você perceba, né, que eu gosto sempre de trazer para o pessoal, porque nada como... Porque muita gente vai se identificar com você, vai falar assim, caramba, isso também acontece comigo. O que você percebe que ocorre, assim, que, de repente, antes você não se dava conta, e no momento em que você começou a pensar mais sobre isso, respirar mais isso, como você mesma acabou de falar, você começou a estar ligada? Eu acho que algo que sempre... Eu achava que tinha alguma coisa estranha, mas eu não tinha esse start mesmo de dizer, não, isso é um problema. Eu acho que é a questão, por exemplo, você está numa reunião e você dá uma ideia. Até então, a sua ideia não é boa. Um homem vai dar a mesma ideia, talvez, com um detalhe, um pouco diferente, e todos adoram aquela ideia. Então, assim, a gente precisa ser validada pela fala de um homem para que aquela ideia que é nossa seja, de fato, colocada em prática. Eu acho que isso é algo que, para mim, na minha vivência de jornalista, de redatora, é algo que me incomoda e que acontece a todo momento. Perfeito. Thaisa, vem para o papo. Quero saber como é que surgiu. Quer dizer, eu já sei como surgiu, mas eu quero que o público saiba, porque é uma história muito bonita, de muita força, de muita coragem. Como é que foi isso? Mãe Solo. O nome já fala, mas vamos lá. Oi, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que a galera estiver vindo. Já vou adiantar que há barulho de criança atrás, porque crianças em volta. Então, a Mãe Solo surgiu, foi um projeto meu desenvolvido agora há seis anos atrás já, que é a ideia qual que era. Eu me tornei mãe e eu tinha uma série de desencontros com o que era a expectativa das pessoas em relação à maternidade, principalmente no que dizia a respeito a o que era solidão, o que era sobrecarga e o que era o tal do estado civil dentro dessa história. Então, comecei o trajeto da Mãe Solo para significar, para discutir e para me aproximar de outras mulheres, principalmente para me aproximar e criar essa rede de discussão para a gente ressignificar qual que é a nossa relação enquanto mães, afastar a gente desse lugar onde o estado civil pondera a mãe que nós somos e o quão boas somos para a sociedade também. E, enfim, a ideia é criar essa perspectiva de debate. E isso, para mim, veio com a minha maternidade, o nascimento do meu filho e, muito principalmente, nessa luta de significação em relação ao estado civil por conta de todos os preconceitos que eu sofri enquanto mãe por não estar casada, por não ter tido todo aquele conto de fadas narrado junto à gravidez. Não, isso. E é interessante trazer para esse debate a seguinte ideia. Você fala Mãe Solo, né? Tudo bem, a gente está falando aí de um estado civil. Você estava sozinha assumindo o seu filho. Mas quantas mães são casadas e são solo? Sim, sim. Na educação dos filhos, nas questões da casa, enfim, de toda a família. Estão ali à frente de tudo. A ideia é justamente essa. Você apontou super bem. A ideia não é, assim, de novo, é afastar. Estado civil não garante nada. A única coisa que garante é se a gente continuar na ideia pequena de que ele entrega ou não entrega algo sobre a mulher e a mãe que eu sou. Então, quando a gente afasta para esse lugar e vai, de fato, para o problema, a gente começa a entender que, não, pera, não é só o pai que falta nessa conta ou mesmo o pai presente, não é só ele também que completa o que precisa para a gente cuidar de uma criança. Então, a gente tem que olhar, de fato, para a maternidade e entender o papel social dela no mundo, a função social dela no mundo, para começar a ver que, assim, está muito mal distribuído o que a gente chama de cuidado e o que a gente chama de humanidade e sociedade também. E as nossas falas? E as nossas falas? Há uns anos eu falei para uma amiga. Ah, falei o nome do marido dela, né? Ela estava com uma filha recém-nascida. Eu falei assim, ah, fulano de tal te ajuda? E ela foi perfeita. Ela falou assim, me ajuda? Não, Reais, não sabe? A gente tem isso, a gente traz isso na fala sem se tocar do que a gente está falando. E aí a pessoa fala, ah, patrulha. Não, patrulha não. Qualquer mudança requer, sabe, uma preocupação no que se está falando, porque senão não muda. Você fica, ah, tá, isso pode, isso tudo bem. Não, vamos chamar a atenção mesmo. É uma questão cultural, né? Eu acho que a gente ainda vive muito no patriarcado. Então, quando você fala da presença do pai, o que é ser pai? Eu acho que a pergunta é essa, né? O que é ser pai e o que é ser mãe? Isso nada tem a ver com o Estado civil, porque o teu filho pode ter um pai independente do teu Estado civil. Mas aquele ser masculino não pode ser só o, como é que a gente fala com o gado, o reprodutor, né? Assim, ele precisa necessariamente ser o pai. E ser pai não é uma ajuda. É assumir responsabilidades de criação de um indivíduo, né? Exatamente. Eu acho que também tem a questão muito ainda em vigor, que é a romantização da paternidade, né? A gente vê muito isso na internet. A gente vê assim, ah, é um pai que pega o filho durante o fim de semana e trata a sua filha como uma princesa. Nossa, ele é o melhor pai. Mas esquecem, né? Que a mãe é que está lá todos os dias, que não tem horário para comer, que sua vida gira em função daquela criança, que as escolhas giram em torno daquela criança, que não é uma mãe de fim de semana. É a mãe que está ali, é a mãe, né? Então, eu acho que essa questão também dessa romantização do papel do homem é algo que pesa também na sociedade. Na verdade, é essa. É uma romantização global. Porque antecede a realidade do que é a família, a expectativa do que é a família. Então, antes da gente encarar a mãe e o pai que somos, a gente está sempre olhando para a mãe e o pai que esperamos. E a mãe e o pai que esperamos tem um budget, né? A gente fala que tem um orçamento por trás, absurdo. É hollywoodiano. Então, não dá para entregar essa expectativa que a gente desenha, que a gente coloca em filme, que a gente roteiriza, que a gente, enfim, romantiza. A realidade é outra. É múltipla, transversal, absurda. A realidade é absurda, porque vem todos esses atravessamentos aí que a Erika, inclusive, traz, que a gente vai viver a maternidade na perspectiva do que a gente já sabe que é violência. A violência contra a raça, a violência contra a territorialidade, contra o grau de instrução, a fala, a cultura, o de onde você veio, para onde você vai, até o que você come. Então, assim, a gente tem uma cultura muito enraigada de violência que não conversa com a nossa cultura suposta, né? De simpatia e de amor, empatia pelo próximo. Eu queria só trazer aqui, de repente, um pensamento para a gente elaborar um pouquinho. Mas a gente está falando aqui, né? Século XXI, março, a gente ainda está discutindo as mesmas coisas, né? O lugar da mulher, essa família, onde o peso da educação de uma criança é do feminino e o sustento, a geração de verbas seria do masculino, né? Quando se tem lá a família, o pai, a mãe e o filho. Será que não está na hora de a gente repensar também como nós estamos educando os nossos filhos, os homens e as nossas filhas mulheres para que, de fato, a gente tenha uma mudança no futuro? Com certeza. Nesse lugar, eu faço aquela culpultura. Porque repensar o como a gente está educando é, de novo, colocar nas costas das mulheres. Porque quem está educando são as mulheres. Então, nem dá. Outro lugar é realmente repensar quem somos socialmente, é repensar quem a gente é num todo. Da gente com idosas, da gente com crianças, da gente com pessoa que não tem nosso sangue, que é o lugar... Mas da gente como mãe também. Se a responsabilidade da educação cai sobre nós, a gente precisa pensar que lugar é esse, como eu quero esse menino e essa menina. Como é que eu vou educar meu filho homem? Como é que eu vou educar minha filha mulher? Para que realmente a gente tenha um futuro aonde não tenha mais essa discussão e essa diferença, né? E de todas as diferenças, né? Do que é homem e mulher. Por que a gente ainda está nisso? Do que é... Da diferença de cores, de altura, enfim. A gente tem realmente que ter indivíduos que pensem mais no ser humano, independente de qualquer coisa. A gente tem que ter indivíduo nesse lugar, assim. Porque, sim, a gente, enquanto mãe, e vivendo também, né, esse lugar que é tanto um ônus quanto um privilégio, de ser um lugar de referência cultural, emocional e social para a criança, a gente tem, sim, né, esse lugar de... A responsabilidade de criar e também o prazer de criar para um bem-viver e um futuro almejado. Mas também tem aquela questão que eu falo, assim, né, muito com o meu filho, né? Que eu coloco para o meu filho todas as questões que a gente pondera e politiza todos os conceitos que vêm ao redor dele, mas eu sou uma contra 199 milhões e poucos, né? Só no Brasil. Tem esse lugar que é uma disputa muito injusta, porque é toda cultura lateral, né? É na rua, é no ônibus. A performance do gênero, a performance da cor, a performance do racismo, das violências, elas estão impregnadas e constantemente expostas. E aí eu fico naquela, pô, para mim é impossível trabalhar, fazer o almoço, limpar a casa, estender as roupas, levar para a escola, trazer para a escola. Estar linda. É. Mulher maravilha. Aí quando vem com aqueles comerciais de Mulher Maravilha, gente, pelo amor de Deus. Não, e agora no meio das mulheres, né? Porque é reforçar essa ideia, sabe? A Erika falou muito bem, ah, princesinha, falou muito bem. E o que a gente faz? E eu ainda me pego fazendo, confesso, faço minha meia-culpa aqui, minha meia-culpa aqui, de às vezes ver uma foto, quando eu vou escrever linda, eu paro. Ah, essa foto está maravilhosa, talentosa, vem tudo na frente de linda. Por que que linda tem que ir? E eu ainda, aí eu fico meio que na dúvida, queria até ouvir a opinião de vocês, que às vezes fala assim, ah, minha linda, não sei o que, minha linda, aí você diz assim, será que isso também a gente tem que pensar a respeito disso, né? Porque aí eu vou estar falando, quando eu falo, eu falo linda no geral, eu não estou falando linda das características físicas, né? Daquela coisa do enfeite, da objetificação. Queria ouvir de vocês isso, e queria que vocês emendassem, falando um pouco mais no projeto de vocês, porque o programa passa voando, então vamos fazer esses links aí todos para deixar o conteúdo bem rico para quem está ouvindo a gente. Eu vou aproveitar para entrar nessa conversa, eu tenho uma dor minha que é de infância, que é, minha mãe, ela vem do interior, de Minas Gerais, da Roça mesmo, e ela tinha uma questão que eu ficava passada, que entre ela e as irmãs dela, ela ficava chamando, todas elas se chamavam de meninas, ai menina, ai menina, não sei o que, e eu criança ficava naquela, mas como assim, eu sou menina, eu aqui no alto dos meus 10 anos, eu sou menina, vocês são mulheres, né? cadê toda aquela construção de autoridade, do adulto, que vocês tinham, e vocês aí se chamando de meninas, e eu lembro que minha mãe, ela ficava bem consternada comigo, que ela ficava assim, mas Thais, por que você está problematizando isso? E eu ficava naquela, minha mãe é professora de português, eu falava para ela, mas palavras não são importantes? Palavras não têm sentido. Uau, uau, que legal. A gente não coloca isso no dicionário, para a gente explicar para um e para outro, como é que é o português, e o que que significam os conceitos nele, então, eu fico, eu sempre me pego, as palavras, porque, eu tenho uma descoordenação, mental, com a realidade, e eu sempre me apoio muito no que significam as coisas, para entender o que as pessoas querem dizer. Então, eu venho desde o menino, e aí fui caminhando, inclusive, uma em solo também, esse lugar da maternidade solteira, a mãe solteira, que era o termo vigente, vem também desse lugar do, não, mãe, pera, palavras são importantes, palavras têm uma âncora muito importante. Até porque, por exemplo, o abuso psicológico, é muito por meio das palavras. Érica, o que você tem aprendido nessa plataforma, que tem esse poder de divulgar o trabalho das mulheres, de fazer pontes e parcerias, como é que é, por exemplo, para a mulher participar dessa plataforma, o que ela tem que fazer, e o que você tem aprendido nessa troca? Olha, fazendo o link aí, sobre essa questão do linda, do bonita, o que eu tenho aprendido, é a elogiar as mulheres. O mais que a gente acha, assim, ah, não, você está dizendo, ah, ela é linda, você está analisando a beleza física dela, mas, às vezes, tudo que uma mulher quer escutar, é que ela é bonita, é que ela é linda, é que ela é forte, é que ela é corajosa. Então, o fato da gente afirmar isso, para as nossas mulheres, é algo incrível, porque também acaba com aquela questão da rivalidade feminina, que é o que também atrapalha, e muito, toda essa questão. O que eu me chicotei. Exato, é de você dizer que, ah, não posso falar linda, ninguém me falou isso, sou eu que fico pensando, assim, na minha cabeça, né? Obrigada, obrigada, uma conta para mim. Não, é incrível, é incrível. É, porque eu gosto dessa coisa de ouvir as pessoas, sabe, vários pontos de vista, a gente não, de vista, a gente não é dona da verdade, então, poxa, você me falando isso, caramba, é mesmo, porque existe essa questão da rivalidade, né? Ó, amiga mulher, não é muito legal, não, bom é amigo homem, amigo homem é que é bacana, é que é leal, tem até aquela coisa, duas mulheres se encontram, oi amiga, dão dois beijinhos, saem, ai, que jararaca, que não sei o que, dois homens se encontram, oi, seu isso, seu aquilo, saem, que cara legal, todo mundo já ouviu essa piadinha, entendeu? Sim, caramba, o que a gente está solidificando? Você acaba separando as mulheres, a gente sabe que isso entraquece a luta, a gente sabe que a gente só vai conseguir chegar em algum lugar a partir do momento que a gente tiver, de fato, essa união entre mulheres, e claro, com o apoio da sociedade como um todo, porque se as mulheres crescem, a sociedade inteira cresce, se as mulheres têm oportunidade, a sociedade inteira passa a ter oportunidades, então assim, vamos elogiar, vamos ser sustento mesmo, umas para as outras, então isso é algo que eu tenho aprendido e muito com o Nossa Fala, e o Nossa Fala está aberto para qualquer mulher participar, como eu falei, eu sou aqui da Paraíba, de João Pessoa, a plataforma é feita por, a maior parte das mulheres são mulheres nordestinas, mas nós já temos representatividade em vários pontos do Estado, então assim, se você quiser participar, se você quiser, a gente está aqui pronto para te ouvir, é só ter em contato, fazer essa publicação, e vai ser ótimo ouvir também outros pontos de vista, tipo outras realidades, outras mulheres, é isso que fortalece a nossa trajetória. E enriquece. Krika, nas composições, nas letras, tinha muito essa temática? Qual foi a temática que você, quais foram as temáticas que você destacaria agora? No festival, a gente teve música instrumental, a Maria Tereza Madeira trouxe compositoras, Maria Tereza Madeira é uma pianista, então trouxe compositoras do século XX para mostrar sua obra instrumental, a Fáxima Regina trouxe a Bossa Nova, a MPB, então aquelas letras e aquelas poesias onde você tem a mulher como personagem principal, mas de uma maneira poética. A Bélia Fischer trouxe as suas composições mais modernas, mais contemporâneas, falando sobre a vida e sobre aquele momento que a gente estava vivendo na pandemia, ela compôs muita coisa durante a pandemia. A Ana de Oliveira trouxe o violino e a música instrumental, trouxe um pouquinho lá do Recife com a música Morial. A Patrícia Melody trouxe suas composições que falam da vida, o seu olhar sobre a vida, e muitas dessas composições apresentadas nesse dia foram feitas durante a pandemia, Então, mostrando também como esse momento de isolamento foi também de criatividade. Sim, com certeza. Thais, eu queria te perguntar o seguinte, você, porque eu sugeri isso aqui, você concordou, mas existem muitas, ao longo dessa tua trajetória, existem muitas mulheres, Estado civil, casadas, mas que se identificaram com o seu blog, que se identificam com o seu trabalho e que passaram a desabafar com você também, poxa, eu me sinto solo, mas para a sociedade não sou, rola muito isso? Todas. Quase todas. Assim, a gente tem um perfil, se a gente for pela demografia, do que a gente tem registrado no Brasil, sei lá, dos 33% da população que são mães, a gente tem aí uns 65% não declarada a relação, porque pode ser que seja numa relação estável, mas não assumida, enfim, mas assim, aquela coisa, quando a gente vai para o conceito, e a gente vê que desde o conceito, só pelo tique de ser mãe ou não, a gente já vê que a maternidade em si já tem toda uma questão que é de sobrecarga, que é de, enfim, todas essas questões que a gente já levantou, assim, para mim já é óbvio que se tem ou não um cara do lado, é aquela coisa insuficiente, não dá para colocar essa pessoa como, óbvio que tem todo um campo de disputa que a gente faz, que é uma luta de fato para a gente fazer, que é para discutir socialmente esse lugar do porquê que ser mãe, estar solteira, gera tanto ônus para todo mundo no imaginário, qual que é a questão, que mulher é essa que vocês ficam vendo, especulando, essa mulher que muitas vezes tem esse desvio de caráter, sexualidade, tem toda uma treta para a gente lidar nesse campo, mas, enfim, voltando só para o campo, que é só, em todas as aspas do mundo, voltando para esse campo, onde a gente está discutindo o que é o trabalho, o que é o esforço, o que é a solitude, assim, não dá para, nem chega perto do Estado Civil, porque é anterior a isso, porque a gente tem uma construção que diz a respeito do que é ser mulher, uma construção, que cabe todo mundo, inclusive, nessa discussão, a gente tem uma discussão que diz a respeito do que é ser mulher, e das capacidades da mulher do mundo, o olhar que é mais atento para a roupa lavada, e a melhor capacidade de fazer comida que os homens não têm, então, assim, é toda uma especulação que sempre leva a gente para o campo, onde a mulher é sempre a esperada para tudo, para tudo que você tem que trabalhar e estudar. Gente, a gente está encerrando o programa, mas eu vou dar espaço aqui para cada uma de vocês falar muito rapidamente, mandar um recado para o pessoal que está em casa, falar de projetos futuros, vamos lá, Crica. assistam o canal da Espelho da Água Produções oficial no YouTube, lá tem prosa, música e coisa boa. Maravilha! Érica! Se você quiser conhecer um pouco mais da Nossa Fala, é só acessar o nosso Instagram, arroba Nossa Fala, e também o nosso site, nossafala.com, e enviar seu conteúdo e consumir tudo de maravilhoso que tem por lá. Beleza, Thaís? Eu faço sempre o convite que é para você se olhar enquanto mãe ou uma pessoa próxima de uma mãe, porque sempre tem uma mãe muito perto da gente, de todo jeito. E, além disso, também pode vir acompanhar a mãe solo, eu estou, no caso, é um projeto solo meu também, estamos no Facebook, estou eu no Facebook, estamos eu e a rede no Instagram também. Bom, então não vou falar meninas, eu vou falar mulheres. Mulheres, muito obrigada pela entrevista de vocês, parabéns pelo trabalho e muito sucesso sempre. O nosso programa está chegando ao fim, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Dias de paz. E até lá! Legenda Adriana Zanotto